Três Rios está em festa. O entrerriense é o campeão da segunda divisão do estadual. Torcida presente. Tem até fila na bilheteria. Não é pra menos. O futebol profissional de Três Rios voltou com toda a força depois de seis anos sem jogos. A festa antecipada tem bom motivo. O entrerriense está a 90 minutos de se tornar o campeão da segunda divisão. O torcedor não tem dúvida. Vai ser 2 a 0 para o entrerriense. Tranquilamente. 2 a 0 ele venceu o 7Z que estava bem melhor, inclusive, do que o bom sucesso. O primeiro tempo é difícil. O time de bom sucesso pressiona, incomoda dentro da área e a defesa entrerriense tem que trabalhar muito. Mas a boa bola aparece. São duas tentativas frustradas. Desanimado, o torcedor reclama do comodismo de Três Rios que tem a vantagem do empate. É o que nós estamos comentando aqui. Ele está administrando o empate. O empate é favorável pra ele. A torcida quer empate, não? Não, a torcida quer a vitória. Mas a vitória parece cada vez mais longe. O desespero aumenta com o Reginaldo, que passa pra Manuel, que faz 1 a 0 bom sucesso. A situação parecia perdida pra entrerriense. Mas é no final, nos últimos minutos, que Amarildo cruza e Nielsen empata de novo. 1 a 1, não é o suficiente pra Três Rios. É campeão. Com muito orgulho, com muito orgulho, com muito amor.